Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo vou para mostrar para você como que é possível você tá vendendo produtos digitais isso mesmo que você viu tá você vai ganhar dinheiro através do Mercado Livre simplesmente vendendo produto digital vou te mostrar aqui na prática olha só vou te mostrar aqui na prática como que eu faço para encontrar produtos tá produtos que já estão vendendo e através desses produtos eu aderei esses produtos e começar a ter resultado vendendo todo dia através do Mercado Livre tá então fica comigo até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e com certeza no final desse conteúdo você vai ter aprendido algo que de fato vai te gerar venda todo dia e quando eu falo gerar venda todo dia é de fato todo dia mesmo tá se você navegar aqui pelo meu canal esse aqui é o meu canal tá você vai encontrar aqui diversos vídeos que eu falo sobre Mercado Livre e que na maioria dos vídeos que 99% dos vídeos que tem aqui que eu que eu falo do Mercado Livre eu mostro a minha conta do e-mail onde eu faço venda todo dia vendendo produtos digitais através do Mercado Livre tá e como sempre a gente tem que ajudar o próximo então nesse conteúdo te mostrar como que eu faço mineração é mineração de conteúdo tá de produtos digitais através do Mercado Livre você pode também tá encontrando esses produtos através de da Shopee através da do Elo 7 você tá tá comprando esses produtos tá que são muito barato e vale muito a pena você ter ideia eu comprei um produto esse dia que são 666 mil e 500 projetos é de marcenaria paguei 15 reais e já fiz uma porrada de venda desse produto ou seja em nenhum lugar se consegue ter uma vender tão rápido como o mercado de por que que é possível ele tão rápido aqui através do Mercado Livre simplesmente porque o Mercado Livre faz tráfego pago utilizando seu produto onde você paga uma taxa um exemplo é o prêmio que eu sempre uso o anúncio prêmio é onde eu pago ali sete reais a senhora acho que 77 reais por cada venda a José vou ter que fazer pagar para não para para poder anunciar meu produto não você coloca seu produto você só paga quando vende mesmo se colocar um produto por 1499 aí ele faz a base para pagar tráfego pago do seu produto e quando faz a venda ele desconta tão mais você você sempre vai ter lucro lembrando que se tratando de produto digital você acaba sempre tendo lucro tá então vou te mostrar aqui na prática então antes de eu te mostrar já vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal tá dessa aqui um pouquinho abaixo desse vídeo e vai lá se inscreve tá bem simples se escreve aí porque você se inscrevendo aqui no canal você vai receber de fato conteúdo que vai te ajudar quando eu falo te ajudar te ajudar a mudar seu financeiro assim como já mudou meu e ver mudando a vida de muita gente é simplesmente como esse conteúdo aqui gratuito tá claro que a gente tem nosso treinamento de mercado livre se você também quiser ter acesso e a oportunidade de conhecer nosso treinamento o link vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário onde a gente tem ali um grupo de suporte grupo de aluno onde a gente tá ali que vai interagindo todo dia com os alunos tá então quer ter acesso a nós com o nosso treinamento cai sem contar que é um preço muito risório pelo que você vai aprender e todos os alunos tá só nós que provavelmente os que que entraram aqui nem todo dia entra aluno aqueles que estão entrando agora o começo inicializando mas acredito que pelo que pelo que vai vir lá no grupo todos eles já estão tendo resultado fazendo venda todo dia através de mercado livre tá então sem muita enrolação para que esse vídeo não fique muito longo como aqui para prática tá só lembrando que não se esquece de se inscrever no canal tem dúvida deixa a tua dúvida aqui que nem um conteúdo passa aqui é que deixou um comentário deixa uma pergunta eu venho sempre aqui e responda eu a nossa equipe vem aqui responde outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer tá ok que aqui abaixo na descrição do vídeo vai estar o canal ou aqui na descrição do vídeo ou aqui abaixo desse vídeo em algum lugar vai estar o canal é o link do canal da nossa parceira agnalmedia tá aqui é o canal máquina de mídia onde ela passa muito estratégia de criação de arte tá que seria criativos para você tá utilizando e vendendo mas imagina você compra um projeto tá se comprou algum projeto aqui você tem dificuldade em tá fazendo essas artes a é a agnalmedia cara é o conteúdo é sensacional você vai aprender na prática como você vai tá criando essas artes tá lembrando é sempre sempre puxa um resumo de aqui dado que tem conteúdo né nesse conteúdo ele vai falar sobre como acontece conteúdo como minerar ver se esse produto vale a pena trabalhar ou não e hoje a gente vai fazer um projeto muito simples aqui tá olha só eu tava aqui navegando tava aqui pesquisando esse produto já vendo bastante esse produto aqui que é projeto tá bom começar aqui agora na aula prática na vó não falou ela é o costume de gravar os conteúdos para o treinamento então eu falo alta então aqui nesse vídeo aqui vou te mostrar aqui na parte que tá inclusive esse projeto aqui é um projeto onde eu vou provavelmente vou comprar esses projetos aqui tá vou comprar esses projetos e que acontece em cima desses projetos eu vou também não ser esse produto vou criar uma arte para esse determinado produto e vou revender pelo também josé é proibido vai dar na direção não se preocupa com isso que você não vai ter problema nenhum ninguém vai questionar desde que você não use a imagem dele porque esse projeto aqui são projetos que foi criado porque lá sabe lá quem foi criado essas pessoas também já estão revendendo que acontece então você consegue ganhar dinheiro no mercado livre revendendo esses projetos quando eu falo que dá para ganhar dinheiro dá sim pagar dinheiro observa que minha conta aqui tá então sim só um total de mais de 24 páginas só de venda aqui no mercado livre tá bom clicar aqui novamente olha só a quantidade de venda que tem aqui e como você pode ver tudo arquivo digital tá na que nós tem projetos de máquina projetos de pegue do canva que você imaginar aqui tem vendas tão que são os modos de pet é a cara que eu não vou falar não aqui porque é tanto produto que tem aqui projeto que a gente vende aqui e de fato todo dia a gente vende uma porrada de venda no mercado livre simplesmente e produtos digitais tá então vamos lá aqui então aqui ó vamos pegar aqui agora olha só vou colocar aqui fazer uma pesquisa aqui para vocês verem tá e vou validar para você aqui agora já vou validar um produto tá que se você vir aqui compreste tipo de conteúdo e aplicar tá e aplicar criar seus anúncios criado uma imagem chamativa que é um título título chamativo tá cara é batata você vai fazer venda no mercado livre de produtos digitais tá então vamos aqui aqui para você ver olha só eu provavelmente agora é vou tirar conteúdo do meu campo meu produto tá não vou mostrar mostrar aqui para vocês como que eu queria o anúncio vou mostrar aqui eu como que eu faço a mineração vai dar um produto com certeza eu vou ganhar muito dinheiro com esse produto porque eu sei que eu vou vender tá então todos os produtos que eu compro aqui são produtos que de fato funciona para mim olha só vou pegar aqui agora vou colocar aqui agora é projeto tá já tô fazendo aqui um produto porque eu vou comprar esse produto projeto de tábua de carne olha só olha só tá agora eu tenho agora te vou te falar que eu agora uma coisa aqui agora tá é tanto projeto que se você passasse aqui um mês inteiro fazendo mineração você não dava conta de tanto conteúdo e vou falar uma coisa para você também aqui tá é uma é uma das formas já tô há seis anos no marco digital graças a deus eu vendo todo dia uma porrada de venda todo dia tudo isso com tráfego orgânico não trabalha com tráfego pago faça uma porrada de venda todo dia vendo todo dia tá inclusive se entrar aqui no meu e-mail tá aqui no último que agora você vai ver que eu faço venda todo dia as plataformas e monetize ótimo arte é dois tá então tá aqui ó você vem colocar aqui vou colocar aqui venda realizada venda realizada porque é nada melhor do que mostrar porque a gente às vezes é tudo com tráfego orgânico tá aqui é um cara essa quantidade de venda tá ok pegar aqui você vendeu é olha só cadê vamos pegar aqui olha só tá tá aqui pra você ver tá que todo dia eu faço uma porrada de venda tá porque muita gente às vezes a gente faz o conteúdo as pessoas acreditam tá gente o simples funciona tal simples tem gente que faz aí um exemplo a pessoa tem aí um gatinho mental faz uma pessoa não faz um curso de tudo quanto é e de de me fala aquele curso de agora deu branco agora é que os participantes para a pessoa dias pessoas tá você acaba pagando uma fortuna em coisas que é nem do treinamento que quando você vai aplicar se não tem resultado nenhum acabar superiço de então aqui na a simplicidade está com conteúdo simples de fato funciona tá eu vou te mostrar aqui que de fato funciona tá olha só imagina esse produto aqui tá coloquei aqui o projeto tábua de carro não faz projeção projetos em pdf projetos para coreodraw projetos para photoshop e daí por diante tá só um projeto que a pessoa que vai comprar só sabe como utilizar aquele produto tá a josé vende um produto aqui de de vetores como que a pessoa vai usar cara como a pessoa vai usar eu não tô nem aí tá porque a pessoa que tá comprando vetores ela sabe como é que vai usar tá eu não sei como é que os vetores mas pessoa que compra ela sabe como é que vai usar isso que é importante então se eu vou para um se eu vou comprar alguma coisa então se eu preciso daquela coisa eu vou comprar então sei como utilizar aquela aquele pouco aquele pacote aquele projeto sei lá o que for tá então olha só então pega aqui agora coloquei aqui agora no mercado livre tá projeto tábua de carne não se esquece de se inscrever no canal tá se inscreve aí e vai perder conteúdo é que esse conteúdo aqui é conteúdo que eu levo lá para dentro do treinamento tá ok olha só vou clicar aqui nesse produto olha só que sensacional isso aqui tá e esse produto aqui vamos pegar aqui esse produto aqui e tá ele tá por 29,90 o cara já vendeu 78 unidades vai pegar aqui a calculadora depois você vai ver a mágica do negócio aqui na frente tá o quanto essa pessoa tá ganhando por meio mais ou menos tá ok colocar aqui calculadora e olha só calculador eu vou colocar aqui agora 78 vezes aí vem aqueles que não tem resultado aqui não vem de falar mas tá faltando a taxa cara tô perto tô falando aqui as venda bruta tá o lucro do cara só quem sabe é ele tá ok deixa o cara lucrar o dinheiro dele então ela tá falando com a cidade de venda que é possível ganhar dinheiro e vou te mostrar depois a quantidade de venda que esse cara tem aí mensalmente enquanto ele tá faturando mais ou menos enquanto você se mata aí pra fazer duas três vendas aí de plataforma hotmart monetize que claro que funciona porque vem muito dinheiro tá já fiz mais de 20 mil vendas a hotmart mais ou menos 6 7 mil vendas na monetize então se eu falar que elas não funciona eu teria sido aqui o hipócrita hipócrita né e mentindo para vocês funciona fazendo assim que eu trabalho com elas até hoje já fiz juntando tudo aí tá belando entre hotmart monetize 2 tá vendo mais ou menos 30 mil vendas que eu já fiz nesse tempo eu trabalho com internet tá vamos lá então é 78 vezes tá 78 vezes já tá vindo aqui a 2990 aqui eu vou comprar esse produto e vou revender tá porque eu já sei que funciona eu tô valendo aqui para vocês vezes 29 vezes 29.90 tá ok vai dar um total de 2.000 e 2.000 de 2.300 e 2.332 reais tá então se eu colocar aqui você colocar aqui a menos é 7 por cento tá então essa pessoa tem um pouco também 7 por cento essa pessoa teve um total de lucro aqui tá ok total de lucro colocar que serve o sete por cento do mercado livre se você não na verdade é vinte por cento tá ok vamos colocar vamos tentar pegar o histórico aqui para nós fazer novamente que eu acabei fazendo errado tá ok um bom pegar novamente aqui ó deixa eu limpar aqui para nós fazer novamente então foi um total de 78 e vamos jogar real para você entender como é que funciona 78 vezes 29.90 tá ok e se for valor valor em venda real tá ok isso é para você ter atrás de base quanta pessoa ganhou nesse produto lembrando que é produto digital tá olha só e provavelmente vou comprar esse produto aqui vou colocar ele na plana aqui no mercado de para revender vou criar uma nova acho então provavelmente uma hora vou chegar essa quantidade de venda também então vou ter um investimento aqui de 29.90 e classe aqui vai se multiplicar em vendas várias vezes tá é por ser tratado de arquivo digital então se eu vim aqui agora colocar é menos que é vinte por cento a taxa do mercado livre em torno de dezenove e pouca vinte por cento eu coloquei 7 mas não é 7 em torno de 20 de vinte por cento aí mais ou menos tá ok vinte por cento vinte por cento tá ok vamos colocar aqui então a pessoa tem um total olha só em vendas dois mil em venda dois mil e trezentos e trinta e dois tá e ele tem um total de lucro aí de 15320 por cento mercado livre de mil oitocentos e sessenta e seis reais para você ter ideia tá arquivo digital então se eu tivesse comprado esse produto aqui mas como se fosse eu fosse essa pessoa aqui que cada um produto aqui é 29 pagou 29 90 de alguém e revendeu olha o tanto de louco tá ok agora vamos vamos para a realidade agora desse vendedor vou te mostrar a quantidade de venda esse cara tem mensalmente tá então se a gente descer aqui abaixo a gente vê que esse vendedor teve nos últimos 60 dias é 549 vendas não é colocado que esse 49 vendas é dividido por dois vão colocar aqui vamos jogar bom gente isso aqui é o que eu faço exatamente o que eu faço quando vou fazer mineração de produtos digitais para comprar no mercado livre para cadastrar na minha loja aqui dentro do próprio mercado livre diferencial é a criação da acho que eu faço aqui seria uma nova imagem para vender esse produto lembrando que eu faço vários 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 anúncios do mesmo produto tá então vamos limpar aqui tá vamos limpar aqui vamos colocar aqui quinhentos é cadê quinhentos e quarenta e nove e quarenta e nove dividir por dois um total de 274 vendas tá olha só 174 venda agora a gente vai fazer o que como é que vou saber mais ou menos estimativa de quanto mais ou menos que ela tá ganhando e olha que eu tô na tela do produto de 29 não vou fazer vou entrar no anúncio dele vou ver qual a variação de preços dele e se vou tirar uma base de preço mais ou menos tá não vou colocar claro que não vou colocar em cima de 29 90 vou descer aqui mais ver mais dados desse vendedor olha só vou vou descer aqui embaixo o vento aos anúncios dele tá gente cara isso aqui é uma mina de ouro tô passando para vocês aqui um conteúdo que era para estar dentro do treinamento eu tô passando para vocês aqui gratuito aqui tá olha só vou clicar aqui agora tá ok essa essa pessoa tem um total de 144 produtos tá com as 144 para você ter ideia tem aluno meu tá tem aluno meu que já tá com mais de 400 produtos cadastrados tá eu tô com 200 200 e poucos produtos eu cadastro aos poucos mas tem aluno meu que tá com mais de 400 produtos cadastrados tá e olha só se eu descer aqui agora então a gente tem variação de 29 90 é 49 90 e 15 90 se não descer aqui então tá nessa variação olha só então quarenta e pouco a 15 14 49 a maioria em torno de 29 14 lá tá vendo olha só olha só que show de bola aqui então a gente consegue trabalhar se juntar esses três e está nessa média desses três valores aqui é a média que está trabalhando você pode ver que de fato está trabalhando nessa média aqui de valores aqui de 49 é de 15 e 35 tá então vai colocar 35 mais 15 50 50 mais 49 é então vamos colocar aqui em torno de vão colocar que eu vou fechar aqui em torno tá dando em torno de para de 99 reais então vamos arredondar aqui para em torno de 40 reais tá gente tem uma estimativa tá uma suposição só que provavelmente aqui deve levar para a realidade então se não é colocar data dando 99 reais aqui esses três produtos aqui então se não jogar para realidade aqui agora de dividir vamos deixar em torno de 80 reais tá é como se fosse por 80 nesse 80 a gente divide por dois então vai colocar isso aqui é vezes 40 porque nós não tô de 99 colocar percaí de 20 de 20 é de 20 reais a gente vai trabalhar em torno de 40 reais deixa eu te explicar melhor para ficar confuso mandar confusão tá esse cara foi um total de 500 e poucas 1549 vendas em torno de 60 dias aqui dividir por dois que é para chegar um total de 30 dias que a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas nossas contas se vence a cada 30 dias então dividir por 200 e por dividir por dois vezes 549 dividir por dois ficou 174 274 venda então juntei três produtos deles juntei três produtos dele de um total de 99 reais aí para não ser justo eu retirei 99 retirei mais 20 reais a gente vai fechar em 80 só que desses 80 a gente vai dividir por dois vem chegar é aqui para a gente começar a assimilar que esse produto se o como se esse produto fosse calculado cada produto a 40 reais tá então vai colocar aqui agora vezes 40 reais dá um total de 10 mil isso isso cai isso que eu tô te falando aqui em 30 dias tá um total de 10 mil 980 reais agora você bem pessimista mesmo aqui agora vou colocar porcentagem acima do mercado livre tá que hoje nós vem aqui ó é porcentagem é porcentagem colocar aqui é porcentagem de venda no mercado livre tá olha só pode estar de venda no mercado livre então se não pegar aqui a porcentagem de venda no mercado livre aqui em 2022 a taxa vamos ver quanto é que tá aqui tá de e se a gente consegue achar aqui até aí foi para ser a de 72 por causa não deixa eu ver aqui a gente consegue achar uma coisa aqui pra vocês verem na realidade como é que tá tá acho que não vai dar pra ver não passa a conversão no mercado livre e não dá pra ver aqui deixa eu ver e a gente achou uma boa aqui pra mostrar pra vocês tá vamos abrir aqui o mercado livre o preço do preço deve ser acima de sete reais quero mostrar pra você que vai ver quanto mais aquele cara ganhou tempo a gente joga limpo com vocês tá acho que não dá pra ver aqui o ataque a na celulagem não tem é não dá pra ver aqui mas normalmente aqui no do mesmo produto tá em torno de vinte por cento tá e é não dá pra ver aqui mas tá em torno de vinte por cento deixa eu ver aqui e é deixa eu ver é não dá pra ver aqui mas o meu tá em torno de vinte por cento e é na pele aqui mas tá em torno de vinte por cento então vou colocar aqui vou colocar ser pessimista vou colocar aqui 30 por cento que não chega isso não tá 30 por cento é bom então se colocar aqui em torno de 40 por cento vou colocar aqui 40 por cento já tá você tem ideia é menos menos 40 por cento tá então cara teve aí o total de eu colocar aqui igual então cara tem um total aí de lucro aí mensalmente no vender produto digital um total de 6.588 reais só que a gente sabe que é mais ficar porcentagem do mercado livre não chega 40 por cento e fazer a mineração você entra lá no vendedor observa os produtos que estão vendendo um exemplo aqui a autodesk tá autocar de 2018 eu vou abrir aqui ele tá vindo a 4990 oi e ele já vendeu 163 unidades tá 63 unidades se eu pegar aqui é um pega explota aqui ó é pacote comigo acho que se você observar esse pacote aqui de arte aqui esse daqui é esse daqui esse daqui e esse daqui é o mesmo pacote tá é o mesmo pacote e daí por diante olha só cara esse aqui também quando eu vi isso aqui para mim é cara que é é dinheiro é dinheiro na mesa dinheiro fácil isso aqui eu vendo demais isso aqui ó gente aqui eu vendo demais para você ter ideia tá ok e daí por diante olha só aqui cara isso aqui é uma mina de ouro a mina de ouro olha isso aqui essa adesiva aqui ó olha só peck de vetores adesivo do carro gráfico olha só vamos pegar aqui olha só 4 vendido cabendo 74 reais a unidade vetores versão pdf em tal que vetores vetores da exame digital e daí por diante é edição no coreldraw e daí por diante então acabei de mostrar para vocês aqui como que é possível ganhar mais de 3 mil reais por mês aqui eu tô dando em torno de 6 mil reais você vou baixar aqui em 50 por cento mais de 50 por cento é possível sim ganhar mais mais de 3 mil reais por mês vendendo de produto digital no mercado livre tá lembrando que se você quer aprender passo a passo do zé olha só agora olha só vou fazer uma pergunta aqui e já vou responder já tá josé é possível entregar esses produtos digital no automático sim é possível sim você comprar esse produto cadastrar no mercado livre e quando alguém fizer a compra não importa a hora se é de manhã se é de madrugada se a tarde não importa os sete dias da semana quando alguém compra só recebe no automático inclusive vou te provar aqui tá é olha aqui nas minhas vendas porque as minhas vendas para você ver alguém fez a compra aqui é projeto vou entrar aqui no produto olha só vou entrar aqui no produto aqui tá o que é que a gente com 49 mil é uma coisa aqui para o photoshop olha só olha só aqui ó e do obrigado pela sua compra segue os processos tá deve ter esse aqui nesse aqui tá tá não tá entrega o produto aqui esse aqui também olha mais um aqui tá ok vou pegar aqui ó olha só olha só que olha a mágica aqui tá 100 porcento no automático tá atenção sempre se preocupa para entregar olha aqui a pessoa clicou aqui com batata e já vai ter acesso ao material dele beleza então gente olha só vou até clicar aqui para vocês verem tá eu vou clicar aqui isso aqui é venda e já dá as vendas que eu faço tá ok vou bloquear aqui em cima isso aqui para ninguém ver que é para ninguém baixar vou até apagar aqui ok show de bola que que acontece então pessoa clicou aqui vai baixar o projeto dele e eu só faço que só dinheiro no bolso beleza gente é isso aí eu vou ficar por aqui espero que tenha ficado é bem claro para você que você tá deixando de ganhar dinheiro é de simplesmente vendendo para o digital no mercado livre tá então dá para ganhar muito dinheiro dá para vender bem todo dia dá para vender bem depender depende muito do dedo de como você vai trabalhar tá produto certo te mostrei aqui acabei de validar aqui um nicho para você em cima desse lixo você pega a base daquele vendedor começa a trabalhar porque como sempre falo o sucesso deixa a racha tá então quer ter sucesso observa o que quem já tá tendo sucesso tá fazendo que as pessoas que começa a dizer que não funciona sai fora imagina que você tem mente começar um projeto de vendedor digital no mercado livre alguém falar para você ah mas já tem muito vendendo já tem muito bem do mercado ele tá cheio esse daí aquele cara que pergunta para ele quantas venda ele fez no final do dia ele vai dizer que não fez nada e além de não fazer ventes motiva que desmotiva tá eu te mostrando todos mostrando isso aqui que de fato dá para vender e ganhar dinheiro no mercado livre beleza vou ficar por aqui lembrando se não se inscreve quer fazer parte do nosso treinamento entrar no grupo WhatsApp o link vai estar aqui na descrição esse vídeo e no primeiro no primeiro comentário eu tenho que controlar beleza vou ficar por aqui e até o próximo vídeo